Esses dias que a juventude está se acabando na droga, o movimento surge aí na cidade, segundo o Rock Cristo vem falar sobre isso, falar sobre drogas, especialmente esse ano, e o reino do movimento veio cobrir. RISE UP, RISE UP, O YOU FEEL THE GREEF, RISE UP, O HOS TO BELIEVE, RISE UP, RISE UP, O YOU FEEL THE GREEF, RISE UP. RISE UP, A LARGEMENT, RISE UP, 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 RISE болееC dats a saben $209,000. Estamos aqui com o Laureano, um dos organizadores desse evento Segundo o Rock in Cris, e aí cara, o que você esperava pra esse evento? Cara, eu esperava era isso mesmo, mas Jesus fez muito mais, né cara Então, acho que assim, as coisas estão acontecendo As bandas estão acreditando mais no evento Já estão ensaiando com mais seriedade Estão trabalhando pra gente poder, além de fazer um som Poder estar ganhando almas, pra poder levar a palavra Pra essa galera que acha que ser crente Ou ter algum tipo de crença É coisa que não combina com o jeito dele Não combina com a roupa, não combina com nada Cara, Jesus combina com tudo, brother Com tudo que você pensar, Jesus combina, mano Pode crer, parabéns pelo evento O evento evoluiu do primeiro pro segundo E o terceiro Rock in Cris, já está agendado? Já está agendado o terceiro, só não está confirmado a data Mas só uma prévia aí, pregador Lu e Rodolfo Rodolfo a gente tentou esse ano, mas não conseguiu Mas o ano que vem a gente está fechando a data Beleza? Pode crer, mano Vamos estar aí junto Fazendo mesmo o nome de Cristo Não importa se é rock, qual é o estilo, né? Se é rock, pop, hardcore, o negócio é ganhar o reino, mano Reino em movimento Obrigadão, gente Obrigado mesmo, valeu Estamos fechados, estamos juntos Aí, vem, tá aí O Cristão dançando hip hop aí, galera O Rio de Vento O que vai, Rodrigo? Sem Cristão não é sem careta Uou Presento O Rio de Vento Uou Quem gostou faz barulho Alvite E aí, Rodrigo, na batida Pra ver Que nessas nuvens A pedra é pra tropeçar Que quem jogou lá Foi eu Nada muda enquanto eu não mudar Tudo que eu faço me conduz ao bom lugar Eu conto as horas Precindia chegar Quando eu serei O filho que ele sonha Ele não falha Que o que ele desistir É o que ele desistir Foi o primeiro que ele sonha Vai, Rodrigo, no Vámonos! 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 Vámonos!